Você aí! Sabe o que aconteceu com o atacante Eric? Revelado pelo Goiás, Eric foi destaque do Esmeraldino no Brasileirão de 2015. Suas boas atuações chamaram a atenção do Palmeiras, que o contratou pagando 13 milhões de reais. O valor foi bem questionado pela imprensa e torcida, visto que Eric ainda era um jogador bem inexperiente. No Palmeiras em si, Eric nunca foi bem, e até pela cobrança do seu alto valor, ele acabou sendo emprestado para outros times para ganhar rodagem. Daí em diante, o nome do veloz atacante sumiu da mídia, tudo porque ele foi jogar fora do país. Primeiro, o Palmeiras o emprestou para o Yokohama Marinos. Depois, o vendeu para o Shangchung da China, onde estava até o final do ano passado. Agora em 2023, aos 28 anos, Eric acertou sua volta ao futebol japonês e está jogando pelo Mashida Zélvia, da segunda divisão.